O Presidente da República concorda com o Parlamento Nacional de Sousa Carreta Fomba, deputado Sira. O Presidente José Ramos Horta, ator de Jiragme, jornalista Sira, sexta-feira, loranroa nulo, o fulano setembro, ator de Jiragme. O Presidente José Ramos Horta, ator de Jiragme, deputado Sira e o Parlamento Nacional precisam de transporte ou de ralão serviço, mas também a beleza Sousa Carreta, ator de Jiragme, jornalista Sira, 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 ator de Jiragme. Bom, primeiro, reconhece o deputado Sira, membro do governo e a direita da Careta, mas também deputado Sira e a direita. Deputado Sira e a direita, eu concordo, mas bem, Careta saiu, Careta não veio. Segundo, agora, a direita da China, a aurora, marca, Diagross, 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 falha de Toyota, agora, o governo, a moupa beneficia de governo Sousa, para segurança, 30 mil dólares, enquanto que Toyota... Reportagem de Sabina Sansa, Televisão Timor Pos.